Tá legal. Me conta uma resenha aí do Zidane, que ele falou... O que ele falou pra você mesmo? Qual você tá falando? Ele falou que um dia você ainda vai ser o quê? Melhor do mundo. Ele falou isso mesmo, mano? Falou. Mas como é que é ouvir isso de um cara desse, mano? Ah, mano, é foda. Tipo, foi igual das resenhas que eu falei do Pelé, eu não sabia nem o que falar, pô. Zidane falando. Mas foi do nada? Como é que foi esse lance? Não, foi porque, tipo, ele me viu, pô, me viu treinando, me viu jogando, tipo, ele enxergou um potencial em mim, tipo. Mas, claro, também não adianta só ele falar e eu achar que... Vai ser o melhor do mundo amanhã. Sem fazer nada. Não. Exato. Se eu treinar, se eu continuar me dedicando e evoluindo cada dia, ele falou assim, você tem... O Ancelotti também falou, você tem potencial pra ser os melhores do mundo, só que não... Não adianta só ficar nas palavras, você tem que fazer. Então é o que eu procuro, tipo, treinar e evoluir a cada dia pra um dia chegar lá, tá ligado? Então é muito legal ouvir uma parada dessa, mas eu também creio que, tipo, assim, você também não pega, aceitou em cima da frase do que o Zidane falou e falou, pô, eu sou muito pica. Não, esquece. Aí, tipo, o Zidane e o Ancelotti falaram isso pra mim, só que aí chegar no próximo jogo, se eu não fizer o que eles pediram, ele não tá lá me dando no meio, então não dá pra me acomodar com isso. É, não dá pra se acomodar, mas eu acho que eu, no seu lugar, eu ia ficar muito feliz de ver o Zidane falar uma parada dessa. Não, eu fiquei muito feliz, pô, muito feliz mesmo, não tem nem... E você tem essa gana de, tipo, realmente chegar um dia a ser o melhor ou o melhor? Quais são as suas pretensões? Exato. Que linda pergunta. Tipo, eu não... Claro, tem, com certeza, mas eu não... Tipo assim, muita gente fica traçando um meta, tá ligado? Tipo, ah, eu quero ser isso, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. E eu não sou assim, eu deixo o bagulho andar, deixo ir naturalmente, tá ligado? Mas claro, eu tenho um sonho, acredito que todo jogador um dia quer ser o melhor jogador do mundo. E eu sei que se eu me dedicar, se eu ir melhorando a cada dia, eu posso fazer uma temporada brilhante e ser o melhor do mundo, tipo... Eu fico imaginando a sua ansiedade agora, porque, óbvio, você tá de férias, mas já temporada retoma, e aí, tipo assim, já pega, tipo, treino tudo de novo, e aí esse ano tem Copa do Mundo. Como é que tá a sua cabeça, irmão, pra isso? Ah, claro. Convocação... Em um ano tá acontecendo muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. A gente acabou de ganhar a Champions, tipo, é bom que tem as férias pra curtir, né, comemorar esse título, mas você já tem que ficar pensando, mano, tipo, ó, daqui a pouco tem que voltar, tem pré-temporada no Real, vai começar os campeonatos com o Real, e eu tenho que tá muito bem no Real pra ir pra Copa. A gente sabe que a concorrência na seleção brasileira é muito grande, tipo... Tá mais na sua posição. Porra, muito grande, então eu já penso nisso, tá ligado? Tenho que tá bem, voltar bem pra, se Deus quiser, ser convocado. Você tá se preparando diferente esse ano, sei lá, tá, tipo, se cuidando mais? Não, eu sempre me cuidei bastante, tá ligado? Só que, claro, a gente sempre tenta melhorar, eu sempre tento melhorar em todos os aspectos, tipo, dormir melhor, comer melhor, descansar mais, assim, tipo, essas coisas, tá ligado? Sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho